Oi, bom dia, são 9 horas e 55 minutos e o boletim em tempo manhã desta quinta-feira já está no ar. Receita e Polícia Federal deflagraram a operação Constru Crime para combater um grupo de empresas de construção civil de fachada que obtinha financiamentos fraudulentos em bancos da capital, inclusive a Caixa Econômica Federal. O prejuízo já chega a 5 milhões de reais e o repórter Juscelio Paiva tem as informações. Até o momento, duas pessoas já foram presas. Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão, 24 de busca e apreensão em empresas e residências de suspeitos, além de três mandados de condução coercitiva. As investigações iniciaram a partir da identificação pela Caixa Econômica Federal de um grupo de empresas inadimplentes em movimentação de créditos. O valor desviado já chega a quase 5 milhões de reais, porém, a Polícia Federal informou que o grupo de suspeitos já movimentaram quase 10 milhões de reais entre 2013 e 2014. Entre os criminosos estão empresários, contadores, despachantes e servidores públicos. O grupo usava documentação falsa, como RG, CPFs, notas fiscais frias, para obter financiamentos. Eles também utilizavam laranjas e até pessoas mortas eram envolvidas no esquema, de acordo com a Polícia Federal. Uma coletiva, a imprensa está marcada até o fim do dia e a cobertura completa você acompanha no Jornal em Tempo a partir das 18h20. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A Prefeitura de Manaus suspende as obras de reforma de 500 abrigos de ônibus da capital e de 20 terminais de fim de linhas. O terminal de integração da Cachoeirinha também deve ter o projeto alterado. Os serviços de recuperação de parte dos abrigos de ônibus e também dos terminais de fim de linha da capital estão suspensos. O terminal de integração da Cachoeirinha, Zona Sul, que passa por obras e deveria ter sido entregue em novembro, terá algumas alterações em seu projeto. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, A suspensão se deve a um replanilhamento dos serviços que não foram listados no processo de licitação das obras e que as necessidades se apresentaram no decorrer das reformas. Os abrigos que já foram destelhados serão finalizados. O presidente da Câmara, o PMDBista Eduardo Cunha, autorizou abrir processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Militantes do movimento Fora Dilma comemoraram em uma avenida principal da cidade. Muita comemoração e panfletagem no sinal da avenida Djalma Batista. A mobilização veio depois que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, informou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Com isso, uma comissão vai ser criada com 66 deputados para ver se o processo vai prosseguir ou ser arquivado. Era uma notícia que nós aguardávamos há muito tempo. Nós esperávamos isso já há um ano. A gente vem batalhando para receber esse resultado. A informação veio no começo da noite e tomou as redes sociais. Esse grupo que mobiliza o Fora Dilma escolheu essa avenida onde outras manifestações já foram feitas. Isso mostra que as três manifestações que teve no Brasil mexeram e incomodaram muito o Congresso Nacional. E esse local que nós escolhemos hoje é porque as três manifestações que aconteceram em Manaus terminaram aqui. De acordo com o regime interno da Câmara, depois da escolha dos integrantes da comissão, a presidente Dilma terá dez sessões para apresentar sua defesa. Espero que ele bote essa mulher para fora. Já passou da hora. Já passou da hora dela ir embora. Ainda na noite desta quarta-feira, a presidente Dilma negou em pronunciamento atos ilícitos em sua gestão e afirmou que recebeu com indignação a decisão de Eduardo Cunha. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país. Enquanto isso, os economistas alertam os trabalhadores. Eles devem economizar nos planos para os gastos com o 13º salário. A previsão para a economia brasileira em 2016 não é nada boa. E quem traz as informações para a gente é o repórter Danilo Alves. Isso mesmo. O 13º salário é considerado uma grande ajuda para a população para quitar as dívidas e também comprar os presentes de Natal. Mas é preciso muita atenção porque os economistas afirmam que quem sobrar dinheiro no final do ano é preciso atenção para 2016 porque a crise econômica pode ser ainda maior e é preciso investir em carreira profissional e também na educação. Em momentos de crise é muito importante que a gente passe a adotar um perfil de consumo mais conservador. O que eu quero dizer? evitar consumo de bens não duráveis, de bens supérfluos e priorizar investimentos que são importantes para esse 2016. A segunda parcela do setor privado deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Já o setor público deve sair no dia 16 e 17 de dezembro. Então, deve aí ter muito cuidado na hora de investir esse dinheiro. Eu boto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Queimadas florestais voltaram a encher o céu de fumaça aqui em Manaus. E segundo o IMET, a estação chuvosa deve ser menos intensa. Céu esbranquiçado, sinal de fumaça. A chuva deu trégua e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o período sofre ação do El Ninho. O fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico altera o regime de chuvas da região. A relação é direta. Quanto mais seco, mais queimadas. E é daí que vem tanta fumaça. Estamos entrando no período chuvoso. Porém, como nós estamos sob o efeito desse fenômeno climático que dificulta a formação de nuvens, então o que deveria ser mais chuvoso está sendo, vamos dizer assim, seguro. Está sendo segurado e não está chovendo o quanto deveria chover. Ainda segundo o IMET, a fumaça que encobre a cidade é localizada, ou seja, não sofre a ação de fortes ventos. Portanto, não pode ter vindo de outros estados. A explicação que sobra é esta aqui, olha. Incêndios florestais no entorno de Manaus. Este está localizado na Zona Leste. A equipe do Corpo de Bombeiros enfrenta dificuldades para controlar incêndios como este em locais de difícil acesso. Muito barranco, muito pau, muita coisa, muito difícil. E tem que ter na cautela. Todo o tempo no terçado, abrindo o caminho, vai com a mangueira. Em outubro, os bombeiros recebiam, em média, nove chamados por dia aqui na capital. Em novembro, o número caiu para três. E se continuar sem chuva, dezembro pode ser pior. Mas com o passar dos dias, que já continuou, a temperatura ainda é elevada, o que aconteceu? A vegetação já se torna mais propícia, o pessoal continua a fazer as queimas e gerando esses incêndios. É fogo e fumaça, tudo junto. Enquanto um destrói a mata, o outro lembra a cidade, quem causa tudo isso. E os moradores do bairro Terra Nova ganharam um centro digital. No local serão oferecidos cursos de informática e profissionalizantes. Olha o Carlos aprendendo a criar um jogo de videogame. O garoto de 11 anos está conhecendo pela primeira vez a área que ele já pretende atuar. Eu vim fazer de game porque eu me interesso mais. É a coisa que eu tenho sempre um sonho de fazer. Carlos é um dos primeiros alunos desse centro digital montado no Terra Nova. A proposta aqui é essa, dá chance àquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso. É bom, em vez de eu ir para casa, falei com meu pai e vim fazer o curso. O centro digital é uma parceria da Eletrobras com a Descartes Correto. Os 10 computadores foram reciclados. Aquilo que você tem em casa, na sua empresa, que de repente poderia estar no aterro ou no lixo, e se transformar como reuso de ferramenta de educação, inclusão digital, qualificação profissional e também, dentro da metodologia, inserir a temática de educação ambiental. No primeiro mês serão 50 vagas de informática básica avançada e outros. A expectativa é que até no começo do próximo ano, cursos profissionalizantes sejam implantados. Foi feito um diagnóstico aqui no bairro e nós verificamos a real necessidade de implementação de um projeto de inclusão digital e também de geração de renda. A chegada do projeto é um impulso para a vida profissional dessas pessoas. A pessoa na própria comunidade toma café, vem fazer o curso. A oportunidade que esses moradores não tinham há 27 anos. São 10 horas e 4 minutinhos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho